Olá, bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, me chamo Vivi Oposo, sou brasileira, moro há 27 anos na Alemanha. Estou aqui semanalmente com a Bombagira Dona Sete, essa mulher maravilhosa, essa grande mentora, minha guardiã. No vídeo de hoje, eu quero falar com vocês com relação à sua vida amorosa. De repente, você está sentindo que o seu relacionamento está chegando ao fim, ou chegou ao fim e você não quer aceitar. E, de fato, relacionamento amoroso tem uma influência muito grande na nossa vida e em todas as áreas da vida. Se você está apaixonada, aquele amor recente, de fato, a expressão do seu rosto muda totalmente. Seus olhos brilham, você se transforma em uma outra pessoa. Mas, ao contrário, isso tem uma influência muito grande também. Se você ama uma pessoa e o relacionamento anda mal termina, você tem que ficar muito deprimida, se afasta das pessoas e deixa aquela energia da tristeza te contagiar. E isso é muito perigoso, porque você pode acabar prejudicando outras áreas da sua vida. De fato, nós que somos cartomantes ou coaches de relacionamento, sabemos que a maioria das pessoas procura um psicólogo, ou procura um coach, ou uma pessoa de religião, 90% dessas questões são amorosas, verdade. E 10% por causa do lado financeiro. Mas, de fato, o problema das pessoas é o amor. E é preciso a gente ter um autocontrole emocional muito grande para não permitir que isso destrua as nossas vidas. Porque, às vezes, você está num relacionamento que ele tem que terminar. Todo ciclo tem um final, para iniciar um outro ciclo. E tem situações que você até sabe que o relacionamento tem que terminar, mas você não consegue aceitar, porque você é muito dependente emocionalmente da pessoa. E isso é muito perigoso, porque se torna uma questão repetitiva. Aí você busca um outro relacionamento e tenta se apossar muito da pessoa e ficar muito grudada. É muito perigoso, é muito importante a gente ter esse controle emocional, né? Controlar as nossas emoções para não termos essa dependência emocional com o outro. Porque isso é muito complicado. Quem já não foi traído? Quem nunca foi abandonado, né? Quem nunca teve uma decepção amorosa? Eu acho que todos nós. Se você não teve ainda, graças a Deus, mas essa experiência faz parte da humanidade, de fato. Então, com o tempo, com a maturidade, com o conhecimento, com o autoconhecimento, a gente vai moderando essas emoções, né? Porque tem questões de fato que acabou e não tem volta mais, né? Há pouco tempo eu atendi uma moça que estava muito, muito triste com um relacionamento de 4 anos que totalmente sem razão acabou do nada. O homem não quis mais e ela não estava querendo aceitar isso. Eu não queria mentir para ela, né? Que aquilo ali realmente o ciclo se fechou. Eu não tenho outra mulher na vida dele. Simplesmente não completa ele mais e não quer. Isso ocorre na vida. E ela não queria aceitar isso de forma alguma. Ela, naquele momento, seria capaz de fazer qualquer coisa, né? Para tê-lo de volta. Foi tão deprimente a situação dela que ela estava se submetendo a grandes humilhações de ele chamar ela para a casa dela, ter relações sexuais com ela, dizer para ela que não quer mais compromisso e ela se submeter naquelas migalhas. Então, assim, não é uma questão de orgulho, uma questão de amor próprio. Se você está vendo que o outro não quer, só te procura para sexo, para se divertir. Mas terminou o relacionamento sério? Fala para as pessoas que terminou e continua de pegada escondida com você. Eu acho que ninguém merece ser tratado dessa forma. Então, é preferível você passar por uma situação dolorosa, que é um processo de crescimento, de amadurecimento e autoconhecimento também, né? Porque você está ali naquela provação da tristeza de perder alguém que você gosta demais e você cresce com aquilo. Você se conhece. Você conhece, identifica aquelas emoções e no futuro, com certeza, não vai te afetar tanto. Espero que vocês gostaram do vídeo de hoje, tá? Relacionamento realmente é algo que mexe muito com o emocional da gente, mas com o tempo a gente vai amadurecendo e vai tendo muito mais autocontrole dessas questões. Fique em paz, mude o que tiver que mudar e até a próxima semana. Tchau!